Passagem de ônibus deve ficar... Aí, tá certo, Zeca, essa manchete? A gente só fala de coisa subindo de preço, né? Então eu vou ler a manchete que o Zeca pediu pra eu falar aqui. Passagem de ônibus deve ficar mais barata em Anápolis. Isso tá certo, Léo? Mais barata que o pedido pela empresa que opera o transporte coletivo. Inicialmente, então, a empresa alegou 7,63 o valor da passagem. Mas houve uma negociação aí entre a Agência Reguladora Municipal, quem fiscaliza o transporte coletivo em Anápolis, e a empresa que opera o sistema. Portanto, agora a passagem vai para R$ 4,95 e não o valor pedido pela empresa. Por isso, nós vamos conversar com o Robson Torres, presidente da Agência Reguladora Municipal. Presidente, boa tarde pro senhor. Como foi essa negociação? Alguns meses de negociação, né? Boa tarde. São meses a fio de negociação. Assim que a Agência Reguladora foi criada pelo prefeito Roberto Naves, passamos a discutir aí o pedido de reajuste tarifário que já recebemos no primeiro dia de atuação da Agência. A partir de então, os técnicos da Agência Reguladora, juntamente com os técnicos da Urbano, nós estamos em discussão e hoje conseguimos fechar, bater o martelo com relação ao valor tarifário. Vamos lembrar que inicialmente a empresa pediu R$ 7,63, mas em discussão, devido aos nossos apontamentos, o nosso monitoramento, a nossa fiscalização, nós conseguimos aí chegar ao valor de R$ 4,95. Lembrando que Anápolis, diferentemente de muitas outras localidades, nós não temos nenhum subsídio. Muitos municídios têm esse valor de R$ 4,95, R$ 5,00 e até menos mais com os subsídios. Anápolis não temos subsídio. Isso foi uma grande vitória de todos os usuários do transporte coletivo de Anápolis, graças à interferência, a ação, o monitoramento da Agência Reguladora, que é uma idealização do prefeito Roberto Naves. Você disse, presidente, que houve então um período de negociação, que a empresa pediu R$ 7,63, ela teve argumentos e quando a Agência Reguladora foi pegar esses pontos, em que pontos que foram cruciais para chegar a R$ 4,95 e não o valor pedido? Veja bem, esse valor também de R$ 7,63, ele decorre do efeito da pandemia. Após o início da pandemia, caiu drasticamente o número de usuários no transporte coletivo na cidade de Anápolis, chegando até percentual superior a 80%. E a circulação dos ônibus exige despesas, e grandes despesas. Daí, inicialmente, o valor pedido pela empresa concessionária é de R$ 7,63. Mas a Agência Reguladora, a partir de então, ela veio apontando soluções. Viemos equilibrando linhas, equilibrando horários, propondo alternativas em toda a sistemática de operação do sistema de transporte. Com isso, com a atuação dos técnicos, com a atuação da Agência Reguladora, conseguimos chegar nesse percentual de R$ 4,95. Uma pergunta bem rapidinho. Em Goiânia tem problema com ônibus velho. Em Anápolis, a Agência também fiscaliza a idade desses ônibus aí? Isso, a Agência também fiscaliza tanto a questão da idade, quanto a conservação, a higienização, a segurança dos ônibus. E hoje, atualmente, nós estamos fiscalizando, até então, tudo sob controle. Nós tivemos, inclusive, uma alteração. Estamos avaliando a possibilidade de alteração de contrato, porque exige uma idade da frota de cinco anos. Hoje, nós estamos, já verificamos que em alguns casos, nós temos seis anos, sete anos. Mas isso não quer dizer que são ônibus mal cuidados, ônibus sem segurança de forma nenhuma. Nós estamos acompanhando. Existem outras localidades que nós temos a idade média de frota de 12 anos, dez anos, como em Goiânia, o Superior Mar. Aqui, nós estamos mantendo os ônibus com uma idade mínima possível, garantindo a segurança e eficiência no sistema de transporte. Ok, muito obrigado pelas informações. Parabéns à Agência Reguladora Municipal, que lutou pelos direitos dos Anapolinos. A passagem teve um reajuste aí, mas não foi como pedido, porque está fiscalizando e agora está de olho também nessa idade mínima dos ônibus. Lembrando que a passagem fica mais cara a partir de março, aqui em Anápolis, em R$ 4,95 no cartão de embarque e R$ 5,50 pagando em dinheiro. Você viu aí a diferença, Leonardo? Por isso que eu fiz a pergunta mais cedo para o representante da CDTC aqui, porque lá em Anápolis, as empresas criam sete tantas, conseguiram negociar para R$ 4,90 e a Prefeitura não vai ter que injetar dinheiro nas empresas de ônibus, igual vai acontecer na região metropolitana, que o governo do Estado e as prefeituras da região metropolitana vão ter que bancar a diferença entre R$ 7 e R$ 4. Ou seja, lá a negociação foi melhor do que a CDTC aqui em Goiânia. Obrigado, Léo. Então, tem alguma coisa errada. Como é que eu baixo de sete para quatro, hein, Zeca? E essa gordura que foi queimada aí? Por quê? É verdade. Meu amigo, meu amigo. Tem caroço desses zangus aí, ó. Tem caroço desse zangus aí, ó.